Bom dia a todos os participantes, é uma satisfação podermos estar neste evento, é o segundo evento RPA e AI Experience, participamos de outro evento, na verdade estamos sempre junto dentro desses eventos ligados à RPA, um tema bastante importante. Eu sou Marcos Leite, eu sou arquiteto de soluções da Software AG, e nesta oportunidade nós preparamos um tema muito relevante, muito interessante, que nós queremos trabalhar com vocês. Nós não vamos ficar apenas falando de teoria, ou discutindo as ideias e as proposições, nós vamos inclusive fazer uma sessão bem prática, bem interessante, de uso da tecnologia que nós estamos aqui apresentando para vocês, que é o Process Mining. Antes, porém, gostaria de compartilhar algumas reflexões a partir de alguns números. Temos três números aí interessantes, o primeiro é 2,3 trilhões de dólares, número enorme, um volume de recursos financeiros muito grande, e é o que se estima para os próximos anos, em termos de investimento com transformação digital, experiências digitais. São dados do IDC. Segundo número, já é um número que preocupa, que deixa a gente até um pouco consternado, ele dá conta, nesse mesmo relatório, que de todas essas organizações que estão na jornada de inclusão de tecnologias digitais e RPA, é uma tecnologia central dentro dessa abordagem, de todas essas organizações, apenas 5% declaram que lograram êxito e atingiram os seus objetivos com as experiências de transformação das organizações e inclusão de tecnologias digitais para a transformação dos seus negócios. É um número que nos deixa até refletindo por que esse cenário está dessa maneira. E, de fato, de todas as empresas entrevistadas pelo IDC, apenas 10% tem clareza sobre o sucesso futuro de suas iniciativas. Então, apesar do mercado estar prevendo um crescimento muito grande da presença das tecnologias digitais e da transformação digital dos negócios, e é a primeira vez que esse volume de investimento ele supera as demais frentes de investimento com tecnologia nas organizações, apesar disso, o que se vê olhando para o passado é bastante desapontador, e essa é a sensação geral das empresas que estão nessa jornada, e o que se vê olhando para o futuro é preocupante. Por que isso está assim? Então, aqui tem um print desse relatório, para quem quiser ler, basta pesquisar no Engenho de Pesquisa esse título e pode ler em detalhes esse relatório, que é bastante interessante e bastante esclarecedor. O que está acontecendo? E, certamente, as preocupações que essas empresas estão enfrentando, elas afetam vocês, e vocês estão dentro desse mesmo contexto. A primeira coisa que nós percebemos é que, até o momento, a maior parte das iniciativas com transformação digital, incluindo a utilização de RPA e outras tecnologias, ela não tem contribuído efetivamente com os eixos principais de melhoria operacional, de eficiência operacional. Ou seja, elas não estão sendo efetivas com economia de custo e a construção de processos sustentáveis e que fazem mais com menos, porque excelência operacional trata basicamente disso. A segunda coisa que nós percebemos, analisando esse relatório, e também olhando para o mercado, para as empresas que adotam tecnologias digitais, em especial RPA, é que essas abordagens, elas se focam muito na inclusão da tecnologia e negligenciam toda a cultura, todas as melhores práticas, tudo que a empresa tem de conhecimento e que poderia ser um alavancador para melhores resultados. Então, o que a gente chama de melhores práticas, as melhores maneiras de fazer as coisas, os melhores modelos de processos, eles são colocados de lado, o que faz com que o impacto positivo das tecnologias, como RPA, como inteligência artificial, uma automação de processos em geral, ele não seja maximizado e muitas vezes, e isso é um testemunho que nós temos ouvido de muitas organizações, essas iniciativas acabam ficando mais caras do que se esperava e, em alguns casos, não tão raros assim, elas ficam mais caras do que era o processo como visto anteriormente. E a terceira lição que nós aprendemos é que essas iniciativas de modernização dos processos com os de tecnologias digitais, elas não têm visibilidade, elas permanecem ainda de maneira muito inevoada, muito obscura, não há clareza sobre o que sim seja e como se deseja atingir os objetivos. Então, se nós pudéssemos resumir aqui em poucas palavras, o que está acontecendo e o porquê 5% das empresas têm declarado sucesso em suas iniciativas e 10% das empresas apenas olham para o futuro com boas expectativas, esses três eixos que eu discorri aqui para vocês, eles apontam para, primeiramente, as organizações estão errando o alvo, é necessário acertar o alvo, é necessário escolher bem as melhores oportunidades de automação. A segunda, não podemos negligenciar as melhores práticas, aquilo que nós já aprendemos, a melhor maneira de fazermos as coisas, devemos, inclusive, potencializar os resultados a partir dessas melhores maneiras de fazer as coisas. E, óbvio, porém, nem tanto, nós precisamos acompanhar as evoluções, nós precisamos entender claramente onde nós estamos para que nós possamos reajustar e corrigir os rumos. Então, escolher as melhores oportunidades de uso das tecnologias como RPA, melhorar os processos que nós estamos trabalhando, usando não só a tecnologia, mas revisitando esses processos e medir continuamente. Você que já está numa jornada de RPA, ou você que está entrando numa jornada de utilização de tecnologias de automação robótica, precisa ter em mente esse tipo de preocupação, para que você possa lograr êxito e atingir os seus objetivos. Agora, o que aconteceria, né, se nós refletíssemos sobre outro aspecto, né, sobre outro enfoque? Eu gostei, eu gosto muito de esportes, aqui tem quatro esportes interessantes, né, e são esportes marcados pela melhoria contínua. Quando nós vemos o futebol americano, quando nós vemos a Fórmula 1 ou automobilismo, quando nós observamos as práticas náuticas ou o futebol, nós percebemos que ao longo das décadas, uma intensa melhoria na performance dos atletas, dos times, vem ocorrendo. E nós não entendemos bem o que está acontecendo hoje, mas existe um segredo por trás, e é isso que a gente pode aproveitar nesse momento. Quando nós olhamos, por exemplo, o futebol americano, nós não temos noção do nível de tecnologia e da preocupação que eles têm com a coleta e entendimento dos dados para observar a performance dos atletas. Existem sistemas extremamente elaborados e bem produzidos para ajudar o técnico, para ajudar os times de apoio técnico aos times que estão em campo, para que eles possam trabalhar de maneira efetiva, de maneira estratégica. A mesma coisa na Fórmula 1. Nós sabemos que há muita tecnologia nos carros, mas existe muita tecnologia por trás dos carros. muita coleta de dados e informações sobre a performance dos carros nas pistas, muito processamento de inteligência sobre esses dados para garantir a melhoria. Nos esportes náuticos, você pode até nem ter consciência disso, mas existe todo um conjunto de sistemas que amparam as melhores abordagens para os times que estão velejando. E com o futebol não é diferente. Tem um número enorme de sistemas de processamento de inteligência sobre os dados dos atletas, sobre o comportamento dos times e dos adversários, e eles trazem a efetividade, a melhoria contínua. Bem, essa é uma reflexão que vale para nós. Nós estamos utilizando tecnologia e colocando tecnologia para dentro, mas não estamos fazendo bom uso ou tendo assertividade, porque nós não estamos acertando o alvo, como eu havia dito. Nós precisamos de dados, informações, conhecer o mundo real, conhecer as nossas organizações para escolher como nós vamos abordar para termos os melhores resultados. E o que aconteceria se fosse possível, através de uma tecnologia, você entender o teu momento atual, você ter uma visão completa dos seus processos, para que você possa analisar e acertar o alvo, escolher o local correto onde utilizar tecnologias, como a tecnologia de RPA. Não fazer uma implantação a esmo ou mal direcionada. O que aconteceria se fosse possível você identificar as causas principais, ou as etapas do seu processo, onde você tem gargalos e focar-se ali? Nós temos recursos limitados, tempo limitado, precisamos dar retorno rápido. E o que aconteceria se você pudesse achar o local correto onde uma tecnologia de automação digital, uma tecnologia como a automação robótica, pudesse gerar os melhores resultados? O que aconteceria se você realmente pudesse acompanhar a efetividade, o impacto positivo dessas suas, dos seus planos de ação e das suas iniciativas? Bem, é para isso que serve o Process Mining. Sem falar muito, mas esclarecendo bem, Process Mining é a união de dois temas muito solidificados, muito consolidados no mercado. Nós estamos falando da união do Data Mining e do Business Process Management. Então, são práticas de trabalhar os dados para obter informações, para obter insights, para obter conhecimento, e práticas de gestão de processos. A união dessas duas disciplinas é que é o Process Mining. E, basicamente, se nós tivéssemos que explicar como funciona uma ferramenta de Process Mining, nós poderemos definir com o seguinte diagrama. A partir dos dados dos seus processos, que estão lá no seu RP, que estão no seu CRM, que estão nos seus sistemas, as tecnologias de Process Mining, elas fazem a descoberta do processo, o Process Discovery. Então, ela junta todos os fragmentos que identificam um processo, e um processo passa por muitas áreas, por muitos sistemas. Então, essas tecnologias juntam esses fragmentos, e elas conseguem recompor uma visão fim a fim do teu processo. Isso é o Process Discovery. Mas, a partir do Process Discovery, vem a prática da mineração, onde todos os indicadores, todos os KPIs são trabalhados, e aí entra todo o conhecimento de análise de processos, de Business Process Management, para que seja possível construir visões técnicas de análise para amparar as decisões. Bom, a Software AG, empresa para a qual eu trabalho, ela tem um produto muito importante no segmento de Process Mining, que é o Ares Process Mining. E o Ares Process Mining é uma ferramenta muito consolidada e madura. São mais de 20 anos de evolução. De fato, foi a primeira ferramenta de mineração de processos. Iniciou enfocando a produtividade e a performance do processo, e hoje evoluiu para incluir todo um conjunto de capacidades extremamente úteis para a área de processos, para a organização, para identificar as melhores oportunidades de melhoria, ou impactos de melhorias, para entender a conformidade dos processos, para entender qual o impacto positivo ou negativo de alguma ocorrência. É uma ferramenta de amparo, de apoio, que é realmente extremamente bem sucedida com muitos clientes ao redor do mundo. São mais de 600 projetos que nós temos entregues com o Ares Process Mining. É uma ferramenta que é integrado ao Ares Business Process Analysis. Então, cumpre todo um ciclo que vai do entendimento do seu momento atual até o projeto das melhorias e a execução das melhorias e a coleta dos resultados. É um PDCA completo suportado pelo Ares BPA e o Process Mining. É a única ferramenta que hoje no mercado tem o ciclo completo que pode amparar toda sorte de análise. E entre as análises, um caso de uso interessante, que é o que nós estamos aqui trabalhando, é justamente a identificação das melhores oportunidades de automação com RPA. No Ares Process Mining, portanto, nós temos como capacidade o Process Discovery, a identificação de padrões. Lembra que lá atrás eu falei é importante nós identificarmos as melhores práticas, os padrões mais eficientes de execução dos trabalhos. Isso o Process Mining faz. É importante identificar as variantes, as variações de execução do trabalho para entender se existe algum problema de falha no processo, se há algo que pode ser melhorado. É importante analisarmos a conformidade. Quando nós falamos de conformidade, nós estamos falando de comparar o processo como ele é executado, que nós coletamos no Process Mining através do rastro digital que estão lá nos sistemas, e comparar com o que está modelado, que é a norma formal, a regra formal para execução de um processo. Nós podemos fazer análise de causa raiz, ou seja, entendendo um determinado cenário, verificar quais são os fatores que enfatizam ou que provocam aquele cenário, ou os fatores que atenuam ou que reduzem aquele cenário. E, obviamente, detecção de caminhos anômalos, anomalias, de modelos de processo que são anômalos, de execuções do processo que fogem ao padrão normal de execução. Isso pode ser indício de uma fraude, indício de um problema grave, indício de uma falha técnica. Então, todas essas capacidades nós conseguimos obter com o Process Mining. Eu vou fazer uma demonstração aqui a partir de um caso, é um caso fictício, criado a partir de um caso real. Nós temos aqui um cenário para discutir com vocês. Eu pensei aqui em uma empresa fictícia, uma fintech, é uma startup, e é uma startup cujo principal produto é o crédito imobiliário. Então, é uma empresa sediada em São Paulo, com escritórios em São Paulo e no Rio de Janeiro, em São Paulo ficam os departamentos administrativos e todo o board da companhia, e esta empresa tem gerências que cuidam de regiões no Brasil. Pois bem, o grande segredo desta empresa é agilidade. Alguém está procurando o crédito, então ela entende que oferecer um produto de crédito imobiliário rapidamente é um segredo para ela conquistar mais clientes. É óbvio que ela não pode negligenciar o processo de avaliação do crédito, da capacidade de contração de crédito do cliente e das exigências do imóvel que vai ser financiado para não incorrer em aumentar a sua exposição a risco. Ela precisa ser técnica, mas ela precisa ser ágil. E pensando nisso, o presidente, a presidência dessa organização solicitou que as áreas de processo, as áreas de negócio, as áreas de TI trabalhassem para aumentar a eficiência cada vez mais do principal processo, que é o processo de conceder crédito. E vem a pergunta, dá para usar a RPA com esse processo? Dá para nós entendermos que a RPA é uma ferramenta digital que pode ajudar esta organização? Se for possível, onde que nós podemos utilizar o RPA? Bom, nessa demonstração, nós vamos responder perguntas muito difíceis, muito complexas e que são absolutamente vitais. Então, nós vamos entender qual é a performance atual do processo de conceder crédito, porque se nós não entendemos qual a performance atual, nós não conseguimos projetar benefícios futuros. Nós vamos entender qual é a capacidade atual desse processo. Eu montei um cenário, jogando para março do ano passado, porque uma dúvida seria houve impacto do teletrabalho, houve impacto na mudança do cenário de trabalho dos colaboradores, eles não estão mais no escritório, estão trabalhando em casa. Isso afetou o dia a dia da organização? Para além disso, nós vamos responder perguntas que entram muito dentro do processo, como, por exemplo, qual é a atividade cujo tempo de execução é o mais longo? Essa é, obviamente, a atividade que eu deveria ter atenção. Qual é a atividade onde eu tenho mais fila? Fila, tempo de espera, dinâmico. É o tempo de fila. Qual é a atividade que representa o gargalo? Onde eu deveria estar colocando os meus esforços? Devo automatizar tudo? É possível automatizar tudo? Faz sentido automatizar tudo? Bom, mais que isso, perguntas de negócio. eu quero saber quais são os tipos de imóvel que estão sendo alvo de abandono nesse processo de concessão de crédito. Eu quero saber onde que eu estou, qual a cidade, que região onde eu mais nego crédito, para entender por quê. Qual é a cidade onde surgem mais propostas de imóveis de alto valor, como, por exemplo, um duplex ou um triplex? E das propostas de São Paulo, eu quero entender qual que é o imóvel que eu tenho menos efetividade e menos procura. São perguntas que envolvem o entendimento do processo, o entendimento das tarefas do processo e a performance do negócio. Eu vou agora compartilhar a minha tela principal e nós vamos fazer uma sessão bem interessante usando a ferramenta aqui. Deixa eu compartilhar aqui para vocês. Muito bem. Então, normalmente, quando nós estamos analisando um processo, a primeira coisa que nós fazemos é uma compreensão desse processo e a melhor prática é usar uma notação visual, modelar o processo. Para isso, eu fiz a modelagem desse processo onde eu capturei todos os detalhes desse processo de negócio em entrevistas, em conversas com a organização e eu fiz a modelagem aqui, baseado na nossa percepção do que seria este processo. Esta ferramenta é justamente o Ares Business Process Analysis, uma ferramenta extremamente importante para as áreas de processo e se nós estamos falando de Robotic Process Automation, nós não estamos falando de Robotic Automation, nós não podemos negligenciar o tema processo. Não existe Robotic Process Automation sem falar de processos. Temos aqui, então, o resultado do trabalho do analista de processos que se debruçou longamente para entender o que é o processo de concessão de crédito imobiliário. E ele optou por utilizar a notação BPMN para registrar este processo. Então, temos aqui o desenho desse processo, ele é um processo longo, complexo, tem uma série de atividades, começando pelo cliente que faz o cadastro da proposta. Para fazer o cadastro da proposta, aqui está o descritivo, então, o processo começa quando o cliente cadastra a proposta num dos canais disponíveis. Ele utiliza aqui o App Mobile. E conforme o analista entendeu, ele fornece informações sobre financiamento, dados pessoais e informações sobre crédito. Então, no App Mobile começa o nosso processo e segue para o analista de crédito. Então, a proposta é encaminhada aqui para o analista de crédito, nós podemos ver aqui os detalhes desse processo, dessa etapa do processo, mas basicamente esse analista de crédito, ele usa os seguintes sistemas, ele usa o sistema de crédito, que é um sistema corporativo, um cadastro positivo para identificar se esse cliente pode receber esse crédito e uma planilha de cálculo. Ele usa três sistemas aqui, que normalmente nós já teríamos indício de uma possibilidade de automação com RPA. São três sistemas e se nós observássemos aqui a descrição desse processo, nós veríamos que não estão integrados, isso aqui é feito por Ctrl-C, Ctrl-V. Bom, se nós quisermos analisar de maneira mais simples esse processo e discutir com o nosso usuário de negócio, não preciso me valer aqui do diagrama, né? Então, pelo diagrama eu consigo ter essa percepção, eu faço análise de crédito, tenho uma recusa em caso de algum problema, desce para avaliação do imóvel, aí não é mais o analista de crédito, é o vistoriador e assim segue. O Ares tem essa funcionalidade extremamente útil, que é uma visão de passo a passo, o roteiro, para entendermos o processo e discutirmos com o usuário. Então, cadastramento de proposta, está aqui, cadastramento de proposta, quem faz o cliente, ele usa o app mobile e eu tenho a descrição. Depois do cadastramento de proposta, vem análise de crédito, que é feito pelo analista de crédito e ele usa três sistemas para apoiar. Eu tenho aqui um descritivo completo de como ele faz isso. Bom, nesse momento, tem uma decisão, ou vai para um lado ou vai para o outro lado. Então, eu quero comunicar a recusa de crédito se tiver algum problema ou eu quero ir para a avaliação do imóvel, que é feito pelo vistoriador e usa quatro sistemas. Um insight de que isso aqui pode ser também um alvo de automação. Seguindo adiante na avaliação do imóvel, pode ter aqui algum problema com o imóvel, que está descrito aqui, na descrição do processo, ou, se não tiver nenhum problema, segue a análise jurídica que é feita pelo advogado. O advogado, ele utiliza também muitos sistemas. Um bom insight, talvez poderemos utilizar RPA aqui. Bom, o Ares dá outras ferramentas muito úteis para nós entendermos aqui. Então, análise do processo segue, se houver algum problema aqui na análise jurídica para avisar que não foi possível concluir, ou envia o processo aqui para o cliente assinar, segue-se após a assinatura que é feita na ferramenta DocuSign pelo cliente, segue-se a liberação do crédito, que é feito pelo analista financeiro com três sistemas, é um processo desintegrado. Muitos sistemas e eles não estão se conversando. E, por fim, quando o crédito é liberado, conforme está descrito aqui, nós seguimos para a comunicação cliente, liberação do crédito e todos os trâmites para fazer a alienação do imóvel. Bom, o Ares nos ajuda a fazer outras análises importantes aqui, como, por exemplo, eu gostaria de entender aqui onde eu tenho os dados, qual é o impacto dos dados aqui. Por exemplo, dados pessoais. Num contexto de lei geral de proteção a dados, eu já sei que dados pessoais eu tenho em cadastrar proposta, análise de crédito, avaliação do imóvel e liberação do crédito. São todas as etapas que eu tenho dados pessoais e eu deveria estar conversando com o Data Protection Office para que verificar se esse processo está com cobertura corretamente. Bom, informações do financiamento elas são utilizadas em todas essas etapas que estão assinaladas. Tem muitos insights importantes que o Ares nos dá. Porém, eu não consigo aqui, por exemplo, ainda responder algumas questões importantíssimas, como, por exemplo, essas questões aqui. Qual é a média de propostas de crédito que são enviadas diariamente? Eu não tenho essas respostas. E aí entra o Process Mining. Pois bem, então vamos demonstrar aqui como o Process Mining ele poderia nos ajudar a fazer isso. Olhando para o nosso sistema aqui, digo, o nosso processo aqui, nós vemos que temos muitas atividades aqui onde temos tarefas que são importantes e que usam sistemas. E na minha descrição anterior eu expliquei para vocês que nós precisamos pegar as evidências desse processo, os rastros desse processo, desses sistemas aqui, onde for possível. Então eu deveria ir no sistema de crédito, pegar os logs, os tempos, as datas, o timestamp de cada uma dessas atividades. Poderia ir se eu tivesse um contrato de uso de um desses sites, na avaliação de imóvel, que é executada pelo vistoriador quando ele usa sites de cartório, quando ele usa sites para verificar o status do imóvel, se eu tivesse uma assinatura, eu poderia pegar o log, a hora que ele utilizou esse site. Ele usa agendamentos, eu posso pegar aqui no Outlook, enfim, eu deveria ir nesses sistemas todos que fazem parte deste processo e localizar lá o rastro digital, identificar quem fez o que e quando e fornecer isso para o Process Mining, que é aquela primeira etapa que eu descrevi para vocês. Então, vamos fazer isso. Eu montei aqui um cenário, então, vamos começar aqui, vamos criar um projeto, é o projeto da Fintech, vamos criar aqui um cenário de análise e vamos pedir a carga dos dados. Veja, mineração de processo só é efetiva se e somente se ela for simples e fácil. Se for ciência de foguete, nós nos perdemos e não conseguimos atingir o objetivo, o custo da observância, o custo de chegarmos a alguma conclusão, de termos o KPI, não pode ser muito alto, o esforço não pode ser muito grande. Então, uma ferramenta de mineração de processos como o Ares Process Mining, ela prima pela simplicidade nesse trabalho de obter os dados e analisar os dados. Então, eu tenho aqui um log que eu juntei de informações e eu vou pedir para o Ares Process Mining carregar aqui os dados. Ele já fez uma primeira carga, eu estou aqui configurando esse arquivo para trabalhar e vou seguindo no assistente dele, ele pergunta aqui é texto, aqui é data, aqui sim, está tudo certo, é óbvio, eu deixei tudo muito simples, e aqui ele vai perguntar para mim que tipo de informação é essa, eu estou dizendo é uma tabela de atividades e por fim ele vai pedir para eu identificar os campos principais para ele poder trabalhar. Então, o código desse processo ou o protocolo ou o número da solicitação vem daqui, a descrição da atividade vem deste campo, quando começa, quando termina e alguma informação adicional de organização. Feito isso, eu já posso fazer a carga dos dados. Então, agora, o que está acontecendo dentro daquele meu diagrama é obter os fragmentos e fazer a união desses fragmentos no process discovery, então, ele estará juntando dados que vieram do sistema financeiro, dados que vieram do site, dados que vieram do ERP, dados que vieram de todos os sistemas necessários nesse grande processo, nós temos aqui um número importante de sistemas aqui relacionados e dados e informações, e uma vez que ele junte todos esses dados, a próxima atividade é começar a avaliar cada um destes dados a partir da disciplina de análise de processo. Muito bem, acabou a carga dos dados, então vamos voltar e vamos começar a responder as nossas perguntas. Então, vamos criar análises, então vamos criar uma análise aqui, FIMPEC, novamente, não pode ser ciência de foguete, inclusive, deve ser possível que o próprio analista de negócio, analista de processo, usuário de negócio, faça as análises sobre seus dados, aliás, é muito bom porque ele é muito habilidoso no seu próprio negócio. Então, vamos começar com uma primeira análise, né, e aqui eu tenho o objetivo de responder algumas perguntas aqui importantes, tá? Deixa eu trazer as perguntas aqui para a tela. vou botar aqui para nós vermos aqui as perguntas. Eu quero responder, qual é a média de propostas de crédito que são enviadas? Qual o tempo médio para processar? Por conta da pandemia, houve impactos nessa história aqui? Muito bem, o Ares Process Mining, ele já tem uma análise pronta que responde um número muito grande de informações e eu não preciso me preocupar em fazer grandes construções. Eu vou pedir para ele criar essa análise pronta, ele já tem os indicadores e ele acabou de fazer uma análise que responde muitos questionamentos importantes. Inclusive, para orientar se esse processo realmente precisa de uma automação robótica, eu não preciso mais ficar baseado em intuição ou em percepção ou atendendo reclamações, eu tenho agora ciência, eu tenho data science, eu tenho informações muito precisas que foram obtidas a partir do mundo real para responder as perguntas que vão dar o business case, vão responder se eu devo ou não fazer uma iniciativa de automação, de melhoria desse processo. Bom, algumas perguntas, cases, são processos, instâncias de processo, cases iniciados por dia, menos de um por dia. Se essa empresa vive disso, e esse é seu principal processo de trabalho, seu principal produto, na média, ela está iniciando menos de uma ocorrência por dia, até menos de uma solicitação. O analista de processos ou o analista de negócios já poderia conversar com a organização dizendo, olha, nós poderíamos fazer uma campanha, nós precisamos investir mais para atrair mais leads, atrair mais clientes. Bom, esta é a média de execuções por dia, e eu tenho um time lá envolvido, eu tenho analistas de crédito em São Paulo, Rio de Janeiro, tenho historiadores que vão, inclusive, a campo olhar os imóveis, eu tenho advogados, eu tenho analistas financeiros que fazem o trabalho. Eu tenho um time que tem pelo menos quatro pessoas, mas tem mais que quatro pessoas para trabalhar um único caso por dia. Isso já é um indício interessante de que o processo não está performando bem ou que tem capacidade ociosa, mas eu ainda não sei. Bom, em média, cada um dos profissionais, eles começam quatro atividades dentro de um mesmo dia. Todo dia, esse time de cinco pessoas, pelo menos, ou mais de cinco, inicia apenas quatro atividades. Então, ou tem gente ociosa, ou as atividades demoram tempo demais, e aqui eu já sei que tem alguma coisa muito estranha. Em média, cada processo de solicitação tem cinco etapas. Note que aqui, no meu diagrama, eu tenho mais etapas, quando a gente modela, a gente modela todos os caminhos possíveis, então tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze etapas, mas em média, só cinco ou seis etapas por solicitação. E aqui uma informação muito importante, o tempo médio que o processo demora, o tempo médio em que alguém pede uma solicitação de crédito e ele recebe uma devolutiva. Lembrando que as devolutivas podem ser negativas. Isso é bom? Isso quem teria que responder seria a organização. Esse é um processo onde eu faço uma solicitação e eu fico esperando seis dias em média. Bom, temos algumas respostas para dar aqui, né? Qual é a média de propostas diária? Já sabemos que é inferior a um por dia. Qual o tempo médio para responder uma proposta de crédito para dar uma devolutiva final para o cliente? Aprovado ou não aprovado? Em torno de seis dias. Teve impacto por conta da pandemia? Os profissionais, eles foram para home office? Houve um impacto? Note aqui, eu estou com dados do ano de 2020 e nitidamente, né? Está tendo impacto aqui, impacto de entrada de processos. Então, a pandemia afetou os meus clientes, eles ficaram mais cuidadosos, não querem gastar dinheiro, mas também afetou os meus funcionários. Está em queda isso aqui. Eles estão cada vez menos produtivos. Houve um momento onde eles trabalhavam melhor, né? Agora, eles estão trabalhando menos. Eu posso, inclusive, fazer um drill down para entender isso semana a semana, onde ocorreram os meus impactos. Bom, além disso, eu tenho aqui um um histograma que me diz como é que está no geral este tempo médio aqui. Este tempo médio, ele está me dizendo que pelo menos 15% das minhas propostas saem muito rápido, em menos de dois dias. Mas 15% demoram oito dias. Lembra que eu falei que é possível entender casos anômalos, anomalias? Veja, existe aqui 10% que demora mais de 11 dias. Então, tem vários insights aqui que eu tirei do mundo real. E agora, eu já começo a entender que é importante melhorar esse processo. Ele é um processo central, ele está com produtividade decrescente, está com procura decrescente, está entrando cada vez menos propostas. E aí, vem novos questionamentos. Qual que é a atividade, então, já que esse processo precisa ser melhorado? Qual é a atividade onde eu deveria botar foto? Bom, essa é uma visão de todos os processos e do processo como um todo. vamos melhorar agora e vamos, então, atacar as atividades. E aí, existe uma outra ferramenta no Process Mining que é chamado Explorador de Processos. Também uma ferramenta que nasce pronta, eu só peço para ativar. E está aqui o meu Explorador de Processos. Ele acabou de fazer o Process Discovery. Eu não modelei isso, inclusive, eu posso comparar para ver se isso aqui é igual ao que eu modelei no Ares. Eu modelei no Ares e isso aqui ele descobriu sozinho. Então, tem envio da proposta, análise de crédito e assim por diante. O Process Discovery está me mostrando aqui o caminho mais frequente. Veja, 86% de todas as minhas análises de crédito, e ele já me disse quantas foram, foram 73 análises de crédito. 73 começaram, 73 saíram, não tem nada em trânsito ainda. Tudo foi concluído no momento da extração dessa amostra de informações. Então, dessas 73, 86% segue esse caminho. E aí, me causa consternação. Isso é um processo de crédito que o caminho mais frequente é dizer não. Tem alguma coisa muito errado com esse processo. Vamos observar aqui os demais caminhos possíveis aqui. E aí, eu aumentei a sensibilidade, pedi para ele mostrar todos os caminhos possíveis. Tudo o que aconteceu. Não são caminhos possíveis, são caminhos executados. E aí, ele já começa a me dar uma cara diferente aqui. Então, aqui, começam 73 propostas, 73 propostas, 72. Uma aqui, eu perdi. Uma aqui, não virou, não seguiu para análise, para avaliação do historiador. Na sequência, eu perdi mais duas. Se eu quisesse ver esta perda, os caminhos alternativos, eu poderia aumentar a sensibilidade. Então, agora, eu estou vendo o processo inteiro. Começou 73, um caiu por aqui, dois caíram por aqui, 43 foram negados pelo advogado. Há alguma coisa muito grave acontecendo aqui. E 27 seguiram para a emissão. Aí, foi emitido o contrato. Porém, das 27, três não seguiram adiante. O cliente não assinou, desistiu. E 24 veio por aqui. Agora, eu tenho uma visão de volumes. Eu estou vendo os volumes. E aqui, a corzinha azul, quanto mais azul, maior a quantidade, maior a presença deste indicador. Então, eu sei que aqui, na liberação, tem 24 trabalhos durante esse período para esta pessoa. Aqui tem 73 trabalhos, melhor dizendo aqui. Aqui é o próprio cliente. Aqui tem 73 trabalhos. Então, olhando a quantidade de pessoas, eu já consigo ter um entendimento de qual o trabalho, qual o volume de trabalho que cada um consegue desenvolver ou está desenvolvendo. Mas ainda não respondi à pergunta principal, a minha pergunta inicial é qual é a atividade onde tem maior tempo de execução. Aí, eu vou trocar aqui a medida, o measure, em vez de quantidade de frequência, de ocorrências, eu vou pedir para agora ver o tempo. Ele mudou, inclusive, de cor aqui para vermelho e, novamente, quanto mais vermelho, mais demorado. Maior é o tempo de consumo, o maior é o throughput, o tempo de throughput. Já tenho uma resposta. A avaliação do imóvel é o meu maior ofensor. Se eu quiser melhorar este processo que, na média, estava dando lá seis para sete dias, eu deveria botar foco na avaliação do imóvel, que é aquele processo onde o historiador usa sites, onde ele usa, ele vai no próprio local, tira foto, adiciona no GED, onde ele usa o sistema de créditos, enfim, ele tem trabalho intenso e demora, em média, dois dias e meio para um processo de seis dias, ele é o grande ofensor. Mas tem outros insights importantes aqui. Essa é a tarefa que mais demora, mas veja aqui, essas duas setas aqui. Isso é o tempo de espera. Ou seja, este tempo significa que uma solicitação nem está aqui, nem está aqui. Está na espera, está na fila. e aqui eu tenho uma fila muito grande, eu tenho 3,68 dias de fila, que é muito mais do que o tempo de execução dessa tarefa. Então, agora eu vou mudar minha análise. Eu vou focar, entender por que é que esse cara tem tanta fila. E observando o processo dele, o processo dele é rápido, ele demora nove minutos para fazer o trabalho dele. Ele não demora muito. Eu vou dar um zoom aqui para a gente ver melhor. ele é rápido o processo dele. A gente consegue ver que ele não é uma atividade que demora demais. Essa demora demais. Mas fica muito tempo na fila aqui. Então, eu poderia trabalhar para entender o porquê que fica em fila. Algumas respostas que o time de processo pode dar é que tem poucas pessoas para fazer esse trabalho. Ele é analista financeiro, ele não faz só isso. Ele trabalha com contas a pagar, receber. Talvez, aqui caberia note que não tem nenhuma ocorrência de rejeição aqui e no desenho do processo, este analista aqui não tem nenhum gateway aqui para ele avaliar e dizer não. Ele só executa. Então, talvez eu pudesse aqui, olhando para o process mining, botar um RPA aqui e esta pessoa não precisaria fazer o trabalho. Eu tenho que fazer uma investigação para entender exatamente como ele trabalha, porque se ele só bata o cateclado, se ele só dá Ctrl-C, Ctrl-V, se ele não faz nenhuma avaliação, eu realmente tenho uma ótima oportunidade de fazer um processo automatizado. E note, não tem grande impacto no tempo de execução. Vai ser rápido, nove minutos nem é tão grande. Se eu baixar isso aqui para um minuto, não quer dizer nada. O que vai dar impacto é a fila, porque se eu botar um RPA aqui, não terá mais fila aqui. Outro insight importante, quatro dias depois da emissão do contrato pelo advogado, ninguém se manifestou e aí o DocuSign, a ferramenta de assinatura devolve e eu qualifico como desistência. Eu tenho um outro insight aqui, eu deveria monitorar este processo aqui para evitar, depois de um dia, por exemplo, eu deveria criar uma tarefa para alguém entrar em contato com esse cliente, para tentar não perder, porque eu estou perdendo dinheiro aqui. Quanto de dinheiro eu estou perdendo? Eu posso, então, agora com o Process Mining, responder perguntas ligadas aos dados deste processo, aos dados de negócio. Antes, porém, vamos responder todos os nossos questionamentos aqui. Qual é a atividade onde acontece maior tempo de espera? Ah, já descobrimos. Aqui tem tempo de espera. Aqui tem tempo de espera. aqui tem três dias. Nas outras etapas, não está muito rápido, não, né? Depois que o cliente manda pelo app, fica dez horas na fila desse cara, desse analista de crédito. O analista de crédito terminou o trabalho dele, fica vinte e uma horas antes do historiador tomar consciência do trabalho e começar a trabalhar. E depois que ele trabalha, fica dezenove horas. Tem bastante coisa que nós podemos fazer aqui para otimizar algumas dessas tarefas. principalmente entender por que que fica tanto tempo aqui enfileirado o trabalho. Qual é a atividade que representa o gargalo? A atividade que representa o gargalo aqui hoje é essa que tem três dias. Ela é uma atividade rápida, mas ela tem gargalo, fica enfileirado. Quando eu responder e resolver isso, e essa será a proposição do RPA, eu vou ter outra atividade que eu deveria pensar. Esta demora vinte e uma horas. Talvez eu conseguisse ajudar o historiador aqui para tirar esta fila. Não sei se há impacto no historiador, porque o historiador tem que ir no imóvel. Talvez eu não consiga mexer aqui. Dois dias, ele precisa ir presencialmente tirar fotos, investigar o imóvel. Então, talvez eu não melhore o trabalho no historiador. mas eu posso, com certeza, trabalhar para tomar consciência desse processo antes e iniciar essa tarefa antes. Se ele tem um problema de agendamento, eu posso, de repente, tentar agendar já a visita no imóvel no tempo, em tempo de envio da proposta pelo cliente. São insights que eu consigo ter melhorias inovativas para esse processo. Bom, vamos seguir. Eu quero saber agora quais os tipos de imóveis onde eu tenho muito abandono. Eu quero saber onde que eu tenho e o que eu tenho aqui acontecendo nessas desistências. A primeira coisa que eu já consigo ver aqui é quanto de dinheiro eu estou perdendo aqui. Então, eu vou selecionar aqui valor financeiro. Na média, eu estou perdendo 800 mil reais aqui. 872 mil reais. Mas, no total, eu perdi aqui 2 milhões de reais. de desistência. Se eu conseguir melhorar esse processo aqui, se eu conseguir botar uma ferramenta, um RPA, uma ferramenta de monitoração para avisar alguém e não deixar perder processos por desistência, eu tenho meu business case. Eu paguei minha iniciativa. Eu consegui melhorar demais esse processo. Lembra porque lá no começo eu disse que muitas empresas não logram êxito? Não logram porque não tem esses insuntos. Para encerrar essa pequena demonstração, e isso é muito divertido, e os que quiserem, nós podemos conversar em particular. Meu contato vai estar no término. A gente pode fazer uma sessão individual sobre esse tipo de produto. Nós vamos fazer aqui agora uma análise de negócio, criando mais um dashboard aqui. E aí é um dashboard livre, onde nós podemos combinar as informações. Então, aqui, ele já me ajuda aqui, adicione um componente que você quer que faça parte. Eu quero botar aqui o explorador de processos, que é aquela mesma ferramenta. E como eu quero entender pelas minhas perguntas aqui, qual é o tipo de imóvel que tem abandono, eu vou fazer um gráfico aqui, e vou adicionar tipo de imóvel. Então, vou adicionar aqui um gráfico de pizza aqui, e aí ele é todo simpático, por favor, me configure, eu quero configurá-lo. Então, eu vou adicionar aqui uma dimensão de análise, que é o tipo de moradia, o tipo de imóvel, e vou pedir para ele contar aqui o número de casos. Opa, fiz errado. Fazer de novo. Vamos botar, então, um gráfico de pizza, eu quero que ele faça pelo tipo de moradia, e eu quero que ele conte, a duração, conte o número de casos. Por que que não foi? É, demonstração, às vezes, acontece uns mal entendidos desse. Deixa eu mudar aqui. Vamos fazer um gráfico de barra. Barra, configure-me, eu quero uma dimensão de tipo de moradia, e eu quero que ele adicione uma métrica de número de casos. Poxa vida, estou tendo problemas aqui com a importação dos dados. Estou animado. Deixa eu só verificar aqui uma coisa. Deixa eu eliminar esse, quero fazer ele de novo aqui. Vamos adicionar um novo. AppBuilder. barra, barra, quero que pegue uma dimensão de tipo de moradia e uma medida de número de casos somatória. Agora vai. Pronto. Agora sim. Somatória. E vamos adicionar o Process Explorer, que é o que vai nos orientar para responder o nosso questionamento. Está aqui. Muito bem. Process Explorer é a mesma ferramenta que nós tínhamos. E agora, para responder o meu questionamento, que é qual tipo de imóvel que tem abandono, eu vou pedir aqui para que o Process Explorer aumente a sensibilidade dele, para mostrar todos os caminhos. Vou selecionar desistência e eu tenho a resposta para o meu questionamento. Estes são os imóveis que eu tenho, que estão aqui nessa desistência, que por sinal, ela me custou aqui uma somatória de valor financeiro de 2 milhões de reais. Eu perdi na desistência 2 milhões de reais com esse tipo de moradia. Bom, tem uma outra pergunta que a gente pode responder também trazendo aqui informações de negócio para esta análise. Por exemplo, qual é a cidade onde eu estou negando o crédito? Agora eu vou botar um gráfico de pizza e agora vai funcionar. Vou botar o gráfico de pizza aqui e vou configurar o gráfico de pizza para me adicionar. A cidade, eu quero que ele conte aqui o número de casos e eu quero visualizar isso aqui agora à luz do processo onde eu tenho crédito negado. Então, está aqui as cidades, eu tenho crédito negado, maior parte em São Paulo, são 13 casos de 28%, e em São Bernardo do Campo. E ele já filtrou, inclusive, o tipo de moradia. Crédito negado, eu nego muito casa geminada. E em São Paulo? Como é que é São Paulo? Bom, no geral, eu nego muito casa geminada, mas em São Paulo eu empato loft e casa geminada. É um insight importante para treinar, para, de repente, verificar esta etapa de envio da proposta, o app mobile para melhorar a obtenção de informações, para treinar o análise de crédito, mas por algum motivo, eu aqui percebi que em São Paulo e em São Bernardo, e note que São Bernardo tem um perfil diferente, São Bernardo campeão é moradia de banda, São Paulo campeão é loft e moradia germinada para crédito negado. Mais uma resposta aqui para a gente não ficar devendo nada. Qual é a cidade onde mais surgem propostas de crédito de duplex? Então, nós vamos limpar os nossos filtros aqui e eu vou agora selecionar o duplex. Está aqui duplex, e eu quero ver onde surgem os envios de proposta. A cidade onde mais tem proposta de duplex é São Paulo com dois nesse período e três em São Caetano. Inclusive, olhando São Caetano, tem andar moradia, duplex, moradia germinada e moradia de banda. Com isso, eu respondi questionamentos de negócio. e das propostas de financiamento de São Paulo, qual o tipo de imóvel que aparece em menor quantidade? Qual é o menos frequente? Então, se eu limpar aqui tudo e selecionar aqui a cidade de São Paulo, veja, essas são todas as moradias. Porém, São Paulo, uma das moradias desaparece aqui. eu tenho aqui três, seis, oito e uma das moradias desaparece. Dois, quatro, seis, sete. Então, a gente identifica aqui que tem um tipo de moradia que não tem adesão em São Paulo. Bom, com isso, eu tive muitos insights para responder. Eu já sei, por exemplo, que existem ótimas oportunidades aqui de automação de processos ligados para ganhar tempo, para ter um processo mais ágil, com esse tempo de espera. Eu tenho oportunidades de melhoria com esse tempo de espera que é longo. Eu tenho oportunidades de recuperar abandono no carrinho de concessão de crédito aqui, com criação de uma aplicação que não existe, que inclusive pode ser feita em RPA para perceber essa ocorrência. Eu tenho oportunidades de melhoria nesta etapa que é uma etapa longa, mas eu tenho também oportunidades de melhoria em outras etapas longas, como análise de crédito, que é uma etapa de duas horas, quase três horas, análise jurídica, que é uma etapa de quase quatro horas. Eu não investiria aqui na emissão do contrato, eu não investiria em automação robótica aqui em liberação de créditos, focando melhorar a performance dessa tarefa, porque não é esse o meu foco. O meu foco é ganhar tempo aqui. Então, note que se eu reduzir esse tempo aqui pela metade ou até mais, conseguir automatizar esse trabalho sem muita preocupação em ganhar tempo, pode ficar até mais lento, não é um problema ficar mais lento, porque meu grande ofensor é o tempo de fila. Se aqui de nove minutos passar para uma hora, mas aqui a fila de três dias baixar para meio dia, seis horas, no total sete horas, o meu tempo médio para esse processo vai cair automaticamente de seis para três dias. Isso é eficiência numa ação de melhoria de processos com RPA. Eu não perderia meu tempo, não investiria, ia procurar outro processo para fazer outra iniciativa de uso da RPA. Eu, vendo esse processo, ia fazer um trabalho aqui, porque eu ia ganhar três dias com essa automação, ia fazer um trabalho aqui, porque eu ia recuperar dois milhões de reais que eu perdi aqui. Essa é a demonstração, pessoal. Eu queria agradecer a todos por estar conosco aqui e ver o que vocês têm de questionamento para nós podermos responder para vocês. Como eu disse, isso aqui a gente pode trabalhar extensivamente, é muito interessante. O Ares Process Mine é um produto muito simples, muito fácil. vocês viram a demonstração que eu fiz aqui, não foi nada complexo, nada de ciência de foguete, e vocês podem contar conosco, até depois do evento, podem nos procurar para falarmos sobre isso. O meu e-mail é marcuscu.leite arroba softwareag.com e podem entrar no site da Software AG, softwareag.com.br e solicitar um contato nosso que nós ajudamos vocês a usar esse tipo de tecnologia para obter máxima efetividade e eficiência nas suas iniciativas. Prado. Vamos lá, temos questionamentos aqui. O Ciro Almeida faz duas perguntas. A primeira ele pergunta o seguinte, quais as vantagens principais em adotar o RPA e Process Mine numa empresa? Opa, essa é uma boa pergunta. E é assertividade. A grande resposta é nós vamos fazer RPA garantindo bons resultados, garantindo o resultado do investimento. A grande parte das iniciativas que decepcionam a organização se dão por conta da frustração, né? Cresce-se a expectativa demais e quem cria expectativa gerencia frustração. Para não termos frustração e atingirmos o objetivo, temos que escolher onde nós vamos ter resultado financeiro e onde nós vamos ter resultados com melhoria de qualidade, redução de erros e obviamente melhoria de desempenho do processo. Process Mining com RPA mostra exatamente o ponto cirúrgico onde a gente vai usar o RPA para ter o máximo de retorno. E ele também pergunta se as startups podem ser inseridas nessas tecnologias. Sem dúvida. Process Mining não é uma ciência de foguete, não é algo que nós deveríamos ou que precisamos estar maduros e precisamos ter uma longa jornada e ter tecnologia muito complexa para utilizar. O que nós precisamos é pegar o rastro digital dos processos e colocar para dentro para podermos analisar os dados. E essa análise não requer que o analista seja um cientista de dados, alguém extremamente técnico, não precisa conhecer nenhum conceito de matemática e de estatística. Eu não usei nenhum conceito, média e eu fiquei olhando os dados lá. Exatamente esse trabalho. Startups deveriam fazer isso até para serem mais produtivas ainda. Uma startup tem recursos financeiros muito limitados e precisa rapidamente alçar voo, precisa rapidamente alcançar grandes resultados, inclusive para maximizar os investimentos iniciais e se consolidar no mercado. Sem dúvida nenhuma, startups podem e devem utilizar esse tipo de tecnologia para aumentar bastante a sua assertividade nas suas iniciativas. O Rafael Bazana Mianti também faz três perguntas. A primeira pergunta o seguinte, a construção da base de dados através dos logs é ponto crucial para o process mining. Quem deve ser o responsável de liderar essa etapa e qual o papel do analista de processo na construção das bases? Vamos lá, sim, é fundamental. Em ciência de dados, em análise de dados, a gente, há muito tempo que nós já nos desiludimos e desistimos de ter dados maravilhosos. nós nunca conseguimos ter dados maravilhosos para fazer nossas análises, mas nós temos dados. Nós devemos utilizar da melhor maneira possível os dados, inclusive conhecendo a qualidade desses dados para ter uma margem de erro na nossa análise. Então, os dados são vitais e é o ponto de partida. Nós tiramos dados de qualquer lugar dentro do processo onde exista a identificação do processo em si, quem fez e quando fez. Então, nós extraímos essas informações podem ser através do log, podem ser através do próprio banco de dados que muitas vezes tem um timestamp de quando uma atividade foi feita. Por exemplo, no meu exemplo, eu poderia pegar da data do banco de dados onde o cliente incluiu a partir do mobile, a hora que ele salva a proposta tem um timestamp. Eu não precisaria pegar do log, poderia pegar do banco de dados. Então, juntar todos esses dados e às vezes ele vem de diversas fontes diferentes é a etapa principal dentro do process mining para você começar a fazer o process discovery e a mineração. Quem deve ser o responsável? Bom, numa adoção muito grande você precisa de ajuda de TI, mas eventualmente numa adoção pontual, porque o process mining serve para uma adoção pontual, para você fazer uma blitz, para você atacar um processo e melhorar o processo e fazer outra daqui a algum tempo, mas ele também serve para você usar de maneira frequente, contínua, com melhoria contínua e monitoração do processo. Se você está fazendo um ataque pontual, a extração pode ser mais simples, você pode solicitar os logs, receber os logs e fazer sua análise. Se for uma atuação ampla, a TI tem que te amparar e muitas vezes TI tem que te ajudar. Não confunda o process mining com o BI, porque o BI sempre é corporativo, não tem BI local. O process mining pode ser corporativo, mas ele pode ser local. E quando a gente fala de process mining para usar no meu processo, pensa no Excel. Como é que você busca os dados para botar no Excel? Ah, eu vou no SAP, exporto os dados lá, então você poderia usar o SAP, exportar os dados. Ah, eu vou no CRM, exporto os dados, também poderia utilizar. Log é uma ferramenta técnica que está na mão de TI, mas às vezes você tem nos seus sistemas atuais, você já tem extrações e relatórios que podem ser utilizados pelo process mining. Qual é o papel da área de processo, do analista de processos? Ele é vital, nós estamos falando que process mining é business process management com data mining. O analista de processo é o principal interlocutor da disciplina de processos, é ele que interpreta os dados, nós estamos falando de tarefas, etapas num processo, estamos falando de process cycle time, o tempo do processo, estamos falando de tempo de espera dinâmica, que é tempo de fila, tempo de execução, nós estamos falando de carga, de sobrecarga, de tempo ocioso, isso são temas do analista de processo, então ele sempre está envolvido, se for uma adoção pontual, o analista de processos, ele mesmo pode fazer, eu aqui atuei e não atuei como técnico de TI, eu atuei como um analista de processo poderia atualizar, ele extraindo os dados, ele poderia fazer essa carga e fazer essas análises, se é uma adoção grande, isso viria de TI, e o analista de processo se depararia com esses dados para poder chegar às conclusões, para uma adoção de RPA, que é o nosso tema aqui, Robotic Process Automation, o analista de processos deveria ir para o caminho rápido, tirar o máximo de informações possível, e nunca você tem todas as que você precisa, mas o que você tem já te dá os insights, para criar o business case, e os benefícios que você pode ter com esse processo. No meu exemplo, eu tenho um business case de redução de seis dias para três dias ou quatro dias, e eu tenho aqui um saving de propostas perdidas na ordem de dois milhões, que eu vou focar com uma iniciativa de RPA para resolver o problema da fila que está na frente do analista financeiro. Perfeito. O Moacir Alcântara, ele pergunta para você, considerando esse processo e que as instituições financeiras trabalham somente dias úteis, conseguimos configurar para ver os tempos somente dentro dos horários de trabalho executado, ou seja, dias úteis? Ah, tá, sim, sim, é possível. As ferramentas de Process Mining trabalham com calendários, né? Então, a gente configura um calendário, que é um calendário de dias úteis, e aí ele vai fazer a análise para você, pensando dessa maneira, porque é um ponto importante, né? Se eu tenho um processo que começou na sexta trabalho em dias úteis, esse processo tem dois dias. Se eu considerar dias corridos, esse processo tem quatro dias, e aí eu posso ter uma anomalia na análise. É um ponto bem importante, e é importante que as ferramentas, e a ferramenta tem que ter isso, ela analisar todos os indicadores de tempo, de cycle time, baseado no calendário de trabalho. Isso é bem importante, e faz todo sentido. O Robson Malva, ele pergunta para você, como é a forma de licenciamento deste BPM? Muito bem. O Ares é um grande conjunto de soluções, então tem Ares para Business Process Análise, tem Ares para Process Mining, tem Ares RPA, que é o produto que nós utilizamos com os nossos clientes, tem Ares Governance Risk and Compliance, é um grande suíte. Então, dependendo do tipo de produto, é feito o licenciamento. Bom, o Business Process Analysis, ele é licenciado por usuário, tem lá um volume de dados que você utiliza, então ele é licenciado por usuários e pela quantidade de dados que você trabalha. Então, se você vai fazer um monitoramento contínuo, obviamente, você vai trabalhar com muitos dados, a gente tem que entender qual é o tempo de retenção desses dados, eu preciso ver dados de 10 anos e eu tenho muitos dados por mês, então você vai ter que licenciar para esse volume de dados. Só eu analiso, é o seu segundo critério. Então, tudo bem, uma pessoa e um volume muito grande de dados. Não, tem muitas pessoas que analisam, mas o volume é pequeno. Então, a gente faz um licenciamento considerando esses dois eixos de informação. Porém, o software AG tem modelos de licenciamento extremamente flexíveis e a gente sempre tem um time de executivos de conta e o time de vendas em geral são muito habilidosos para criar modelos inovativos para atender as necessidades dos nossos clientes. Então, Robson, se você precisar, converse com a gente, a gente vai atender a sua necessidade se você vai conseguir utilizar e ter o máximo de produtividade em todos os seus processos de automação com RPA ou com BPMS ou com qualquer iniciativa de melhoria a partir do uso de tecnologias de inteligência. E aí é muito legal, nós estamos aqui numa semana de RPA com AI. Eu acabei de botar RPA com AI na prática aqui. É o AI antes do RPA. Prado? Morgan City, conseguimos criar uma base de dados por cargos, o RH pode auxiliar nessa etapa? Sim, podemos. O cargo pode ser uma dimensão de análise. Quando eu importei os dados, eu já tinha tudo na mesma tabela, mas eu poderia ter ali o código do funcionário e importar uma outra base de dados e compondo. Isso é bem da prática de ETL, da prática das ferramentas de BI. A gente consegue trazer informações e começar a fazer análise a partir dos cargos, dos papéis, dos departamentos. eu fiz apenas aqueles dados lá, mas o céu é o limite. O que fizer sentido fazermos análise, nós podemos utilizar ali. Então, o RH, ele é o Master Data, a principal fonte de informação de cargos da organização. Então, nós poderíamos integrar com o sistema do RH, buscar os dados lá, o nome do funcionário que fez a tarefa, o cargo dele, o departamento, o setor, sessão, e enriquecer essa análise para entendermos a partir das estruturas organizacionais quais são os indicadores de eficiência do processo, mas também os indicadores de negócio. Processos do Rio de Janeiro, tem muita recusa, não tem muita recusa, qual que é o tipo de, esse time que trabalha lá no Rio de Janeiro, qual que é a performance dele comparada com a performance do time de São Paulo. E a Cris Sabag, ela pergunta em que momento as novas empresas devem buscar o RPA? Deveria ser desde o início das atividades? Olha só, toda tecnologia tem que ter um proveito, então, a resposta é muito simples, se você tem hoje uma atividade que está consumindo muito recursos humanos, muito trabalho manual, e é uma atividade repetitiva, onde você não tem intuição, onde o seu analista, ele faz um trabalho de muito pouco valor agregado, você já tem uma oportunidade para o RPA, mesmo que ter sido fundada ontem. O grande ponto do RPA é desbloquear o funcionário, desbloquear o colaborador daquelas tarefas, a gente costuma brincar de ficar batucando o teclado, Ctrl-C, Ctrl-V, essas tarefas repetitivas, desbloquear ele dessas tarefas para que ele possa fazer tarefas para o qual ele é útil, ele é mais valioso, ninguém faz faculdade de administração para ficar dando Ctrl-C, Ctrl-V, ninguém faz faculdade de contabilidade, ninguém faz faculdade de matemática, para fazer esse tipo de tarefa, a gente faz para pensar, intuir, criar, conceber, ser inovador. Então, o RPA, ele tira essa tarefa burocrática e libera o ser humano, a gente usa aquele bordão, unlock the people plantation, unlock the people, para que eles possam fazer esse trabalho. então, uma startup, uma empresa, na sua fundação, que já nasce com uma carga de trabalho repetitivo sobre sistemas, já pode usar RPA, mas, tem que ter retorno, tem que ter utilidade para isso, né? Use o process mining, pegando esses dados para ver, olha, eu aqui vou melhorar, né? Não faça pioria, faça melhoria, né? Não aplique as melhores práticas, descubra as melhores práticas, mude o seu processo para que ele seja mais efetivo, e aí, sua empresa pode crescer. Note que, se você quer que a sua empresa cresça, e comece a se desenvolver de maneira escalar, você tem que ter capacidade, né? De escalabilidade nas suas tarefas, se você precisa de uma pessoa para fazer mil trabalhos, e você começar a ter duas, dois mil trabalhos, você precisa de duas pessoas, você precisa de cinco mil trabalhos, vai precisar de cinco pessoas, você está crescendo linearmente, isso não escala. Então, se você colocar um RPA, o RPA é uma ferramenta ótima, trabalha 24 por sete, 24 dias, sete dias por semana, oito, 24, 24 horas, sete dias por semana, né? 100% do tempo, não para para tomar café, não para para almoçar, e ele continua dando vazão ao seu trabalho. Então, é uma estratégia de liberar as pessoas para que elas possam trabalhar em cenários mais importantes, e é também uma estratégia bem importante para você garantir escalabilidade. Essa é a receita, né? Tem esse cenário, já cabe a RPA. Marcos, eu estava vendo na sua projeção ali, os gráficos sobre imóveis e tal, isso pode ser aplicado no jornalismo também, como coleta de dados? sem dúvida nenhuma. O nosso, assim, o process mining, ele é uma ferramenta de processo, onde tem processo, a gente consegue aplicar. No, 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 nos processos de produção de mídia, no processo de produção de conteúdo, é um processo, nós temos lá, atividades bem definidas, são suportadas por tecnologia, e lá nós vamos ter rastro digital disso, nós vamos ter log, a gente vai ter a data que as coisas são criadas, a data que é revisada, a data que, né, os conteúdos são produzidos. E a gente vai melhorar, sempre precisamos melhorar. Não há como deixar um processo sedimentado para sempre, né, estacionado, engessado, temos que melhorar o processo, é o processo de melhoria contínua desse, desse, desse processo central do nosso trabalho. No caso, na área de jornalismo, de jornalismo, existem, processos muito importantes e que determinam, inclusive, a eficiência do jornalismo. A informação, ela só é útil enquanto ela é útil. Quanto mais cedo ela chegar, né, na mão do interlocutor correto, mais importante e mais efetiva ela é. Não adianta você vir aqui com uma notícia de 15 dias atrás, isso tem pouca utilidade. Então, se você quiser entregar a informação na mão do seu interlocutor, do público-alvo, rapidamente, os teus processos têm que ser muito ágeis, muito ágeis. Como é que eu acho onde melhorar o processo? Como é que eu identifico a melhor oportunidade para eu ganhar tempo? Para eu automatizar? Para eu botar uma ferramenta? Para eu aumentar os times? Para eu terceirizar? O Process Mining faz isso. Nós pegaríamos as informações, jogávamos lá dentro, faríamos a mesma reflexão que fizemos aqui com os dados de concessão de crédito imobiliário, e eu diria para você, Prado, está vendo aqui, revisão é teu problema, isso aqui está demorando demais, você está aqui com, é o teu grande ofensor, 20% do tempo está aqui em revisão, o que você pode fazer com isso? Eu não sou jornalista, eu não trabalho com produção editorial, mas você que é, poderia me dizer, olha, cara, eu acho que aqui tem tecnologias que a gente pode testar. Beleza, então, aqui nós temos uma boa oportunidade de otimização do processo com vistas em atingir um objetivo de negócio que é entregar uma notícia, entregar uma peça publicitária, entregar um artigo de interesse da população, de interesse do público geral mais rápido. É um objetivo de negócio que a gente consegue atender melhorando o processo, sendo muito inteligente o que tem que melhorar o processo. Magnus Girardi, ele pergunta, podemos entender que o data mining e o process mining antecedem a implantação de um RPA? Vamos lá. Data mining é uma disciplina à parte, data mining orienta, a mineração de dados orienta a organização como um todo, orienta a área executiva, as decisões estratégicas, as decisões táticas. Então, o data mining ele pega, usa a mesma técnica, que ele extrai informações dos sistemas e aplica algoritmos matemáticos, algoritmos preditivos, algoritmos de descoberta, de entendimento padrão para trazer informações. Então, eu posso descobrir, por exemplo, que a filial de São Paulo ela é mais produtiva porque geograficamente as pessoas estão mais próximas. São descobertas de um data mining. O process mining, ele usa a mesma técnica, mas no assunto, processo. Começo, meio e fim, eu tenho que fazer sempre, passar pela mão de uma pessoa, para a mão de outra pessoa. O meu objetivo é atender uma necessidade interna ou externa. Bom, você não é obrigado a fazer isso para botar o RPA. Ninguém é obrigado a fazer isso. O que nós estamos constatando ao longo dos anos, e é isso que a minha provocação inicial quando eu coloquei aqueles números, é que as pessoas estão fazendo muitas iniciativas de transformação digital, com IoT, com cloud, com mobile, com RPA também, e o resultado está muito baixo. São resultados decepcionantes. Por quê? Porque eles estão errando o alvo. E aí, usar o process mining pode aumentar a acurácia, a efetividade, pode melhorar a precisão na escolha das melhores oportunidades. Então, não é obrigado, mas é bom, é bom. Ah, é caro? Não é caro. E o retorno do investimento se traduz justamente na eficácia da sua iniciativa de RPA. Então, você paga o próprio uso da tecnologia de process mining, você paga o projeto de RPA, tudo num lance só, e consegue dar um retorno de investimento muito significativo. O break-even point para esse retorno de investimento é muito próximo, muito mais próximo do que se você ficar lá, ah, eu acho que o vento está para lá, vou fazer RPA lá. Note que o meu processo aqui tinha muitas oportunidades de RPA. Lá na primeira etapa tinha três, quatro sistemas, na segunda etapa tinha três, quatro sistemas, na terceira etapa tinha três, quatro, cinco, seis sistemas, um analista técnico de TI ou um experiente desenvolvedor de RPA, ele teria dito, nossa, dá para botar RPA em tudo. Claro que dá para botar RPA em tudo, mas vale a pena botar RPA em tudo? Ali era um processo que tinha onze etapas, dava para fazer seis robôs ali. Eu ia perder um tempão fazendo seis robôs e o retorno não seria bom enquanto não fizesse o robô certo, que está lá no fim do processo. E pior, ele estava escondido no tempo de espera. Se eu fosse priorizar, a última etapa, vocês viram no meu indicador, ela demorava nove minutos. Você falou, não, isso aqui não vou botar no RPA não, eu vou focar naquela que demora dois, três dias. Errei a mão, errei completamente a mão. Aquela etapa onde o processo era até rápido, até simples, nove, dez minutos, ela seria desprestigiada e talvez nem seria automatizada. E eu ia focar em atender aquela etapa de duas, dois dias, três dias. Falhei, não atingi o objetivo, não consegui sair do outro lado, principalmente porque aquela etapa que tinha dois, três dias envolvia uma visita pessoal do vistoriador lá no imóvel. Isso não tem como fazer mais, acontecer mais rápido. Não tem, não tem jeito, o cara tem que pegar o carro e ir até lá. Tem que agendar com o corretor de imóvel, tem que agendar com o proprietário para poder ir lá, não tem como acelerar isso. Então, eu teria feito uma péssima automação RPA focando no lugar errado. E frustrado quem investiu comprando o RPA, frustrado quem investiu pagando os times de desenvolvimento e de serviço. Agora, quando eu usei o Process Mining, eu achei que o grande ofensor ali era a fila. E aí, eu vou atacar a fila. Eu vou fazer uma automação que não precisa nem ser tão boa quanto o trabalho manual. Se eu fizer um RPA que passa aquela tarefa de nove minutos, passa para 20 minutos, por exemplo, mas ela tira da fila imediatamente, ela já é fantástica. Já trouxe o retorno, já fiz o que eu precisava fazer. E de que é para descobrir uma outra etapa lá onde eu poderia fazer um robozinho que fica contando o tempo. Olha, esse cara não assinou, esse cara não assinou, esse cara não assinou, não demorou muito tempo para assinar. Vamos começar a mandar e-mail para ele, vamos cobrar, vamos chamar um analista de crédito, vamos chamar um responsável porque ele, vou perder esse negócio. Com essas duas iniciativas, eu não precisaria nem fazer o resto dos RPAs. Eu largava para lá umas quatro, cinco iniciativas de RPA, entregava só essas duas e eu tinha um mega impacto e ia ter uma grande assertividade. muito bem, Marcos, parabéns, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, o pessoal está parabenizando você pela palestra, pelas informações que você trouxe. Claro que a gente conta com vocês nos próximos eventos aqui do Instituto e agradecer e dar os parabéns e esperamos mesmo estar sempre juntos aí. Muito bem, Prado, eu agradeço a todo mundo, é um prazer participar do evento, nós somos contribuidores de longa data com os eventos de RPA, a gente acha muito importante compartilhar nossas experiências, nosso conhecimento com o mercado e maximizar o resultado dos profissionais que estão focados nisso. A gente quer muito que você que está assistindo essa palestra seja um profissional relevante, atuante e muito bem sucedido na sua organização. Quem quiser conversar com a gente, por favor, nos procure, somos da Software AG, softwareag.com.br, pede um contato, a gente vai entrar em contato, se quiser mandar um e-mail para mim, Marcos com um, está aí meu nome, marcos.leite, está na tela, marcos.leite arroba softwareag.com, eu entro em contato e vai ser um prazer ajudar a todos. E Prado, estamos aí, para o que precisar. Obrigado, gente, até a próxima. Grande abraço, gente, vamos almoçar e às duas horas estaremos de volta para dar sequência a esse segundo dia da semana RPA EAI Experience 2021. Grande abraço.